Bom dia, bom dia. Hoje é dia 16 de 6 de 2022. Estou aqui no sítio dos Mãos Almi, em Ribeirão Seco, né? O nome do lugar. No sítio dele aqui, Ribeirão Seco, município de Ilhéus, tá? Mas eu peço a Deus que abençoe a todos vocês aí que estão me assistindo. E nesse momento, nessa manhã maravilhosa, estou aqui registrando, estou na beirada do Rio, né? Olha aí, você pode ver as águas, muito linda, né? Olha aí, os barulhos das águas, né? E também uma pequena cachoeira, né? O Guacho cantando. Olha aí, ó. E estou resolvendo, resolvi registrar para vocês aqui essa maravilha de natureza, né? Que Deus possa abençoar a todos aí. Vou até dar uma olhada aqui, ver se eu vejo uma atraída aqui, né? Como tem uma atraída, né? Né? Não sei se a gente consegue ver uma atraída, né? Essas águas negras, né? Que coisa maravilhosa, ó. Que natureza, ó. Que coisa bonita, né? Então, eu estou passando aqui por... Pela beira do Rio. Não posso estar andando muito, mas... Estou aqui pertinho, né? Não posso registrar aqui... Essas maravilhas, para vocês verem, ó. Aqui é o sítio do nosso irmão José Valmir. Aqui no município de Léos. E tem muito cacau, viu, gente? Muito cacau. A mexerica daquela... Fedorenta, que chama, né? Mexerica mais antiga. Olha, tudo cacau, ó. Esse aqui é o mexerico. Olha aí, ó. Vocês aí... Vê como que a água é uma maravilha. Natureza, né? Natureza que nós temos que valorizar. Tempo de calor... Dá até para tomar um banho, ó. Tá vendo? Tempo de calor... Um poçozinho aqui. Olha aí. Até para tomar um banho aqui, ó. Tudo cacau, ó. Olha o que significa. Galo cantando. Eu gosto de natureza. Muito, muito, muito mesmo. Olha aí, que coisa mais linda. Tá? Isso aqui, ó. É uma coisa natural da vida. Que Deus nos concedeu, né? É, costuma ter umas traíras, né? Mas com essas águas frias... Agora de manhã, assim, elas... Estão tudo intocadas, né? Só sai à noite para comer. Aí, ó. Tudo cacau. Vamos voltar aqui. Deixar registrado para vocês aqui. Aí vocês deixem seus comentários depois aí, viu gente? Que Deus possa abençoar vocês todos aí. Agora que eu estou de repouso. Aí o Valmei pediu para me fazer esse registro para ele. Aqui é o sítio dele. Tá vendo? Vamos... Vamos... Contrar aqui... Para dentro do cacau, né? Sair lá na... Na sede, lá em cima. Novamente. Eu quero mostrar uma... As árvores que estão aqui. Eu gostei de ver. A árvore com babatana, né? Que lá na nossa região, lá em Minas Gerais. Que dá muita babatana assim. É gamileira. Nosso terreno tem. Gamileira com babatana bem grande. Que é a árvore antiga. Ávore de 50... 100 anos, né? Então... Eu calculo que essa aqui deve ter uns... No mínimo uns 40, 50 anos também. Aliás, babatana. 50 anos para cima. Para chegar a esse ponto. Tá vendo? Olha aí. Isso aqui é essa árvore mais grossa que essa bucaia. Conheço por causa da... Da casca, né? Modelho da árvore. Esse aqui meu pai chamava... Chamava de pau-sangue, ó. Esse aqui, ó. Porque quando a gente corta ele, ele... Ele sai um caldinho igual sangue. Vermelho, né? Ah, e a árvore aqui não tem menos de 50 anos, não. No mínimo de 50 anos. Para chegar... A essa babatana que ela chegou. Tá vendo? Olha que coisa bonita. Olha. Debaixo dos cacau. Já foi catado tudo, né? Foi tudo limpo. Eu achei muito bonita. As babatanas dela. Tá vendo? Olha. Coisa linda. Ó. Aí, ó. Aqui agora, debaixo dos cacau. Vamos subir e chegar ali no barraco, né? Aí tem mais, ó. Aí, nesse pé de coco mesmo aqui, tem um mata-pau. O mata-pau, ó. Ele nasceu devagarinho ali embaixo. A raizinha fininha. Já tá grossa em cima. Cortaram ela ali, mas... Já brotou. E quando... Ela chega lá em cima. Olha lá como é que ela tá lá na copa, ó. Ali, ó. Ali é o mata-pau, tá vendo? Mata-pau porque ela é uma parasita. Ela vai... Se alastrando, tá vendo? Aí, ó. Subiu pela madeira acima. Olha lá em cima. Olha que ela tomou conta, ó. No final, esse pé de coco morre e ela fica. E quando o pé de coco morrer, quando tiver vida... Ela já tá criada, já tem babatanas. Já tem, já... Raiz pra sobreviver. Sozinho, né? É isso aí. Tá registrando pra vocês. Aqui esse... O sítio do irmão Valmir. Ele pediu pra fazer. Tá? Aí um burrinho de trabalho. Aí. Tudo cacau. Banana. Aí eu quero... Aí, gente, o gatinho. Olha aí. Olha que bonitinho. Nhaau. Nhaau. Aí, ó. Vem cá, vem. Vem cá, Xaninha. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, Xaninha. Da cor da folha. Olha. Vem cá, rapaz. Aí, gente. Chegamos aqui na sede novamente. E aí tá os pés de cacau. Sol saindo agora. Estão funcionando motocerra, hein? Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Em nome de Jesus. E aí está a caminhonete que nós vimos.